Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo BMW M3 que chegou ao Brasil em duas versões a partir de R$ 757.950, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do design desse carro, tá? Porque tem muita gente amando, tem muita gente audiando, então eu quero saber aqui dos meus inscritos o que vocês acham desse carro aí, tá? Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do design. A gente vai falar de motorização, vai falar de preços e tudo mais, de itens de série, mas eu quero realmente saber do design o que vocês acharam, tá? Lembrando que eu estou pegando a notícia da moto1.com, tá? O link sempre fica na descrição desse vídeo. E outra coisa, deixa aquele like galera e se inscreva no canal. É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de bater 13 mil inscritos até o final deste mês. Meta ousada para um canal tão pequeno, mas eu sei que se houver um engajamento por parte de vocês aí que veio de pesquisa e tudo mais, ou recomendação do YouTube, estaria nos ajudando imensamente, beleza? Lembrando que temos vídeo todos os dias em relação a carro e moto aqui para vocês. Vamos falar dele sem mais delongas. A nova geração entrega até 510 cavalos e acelera de 0 a 100 em 3,9 segundos. Então ficar na casa dos 3 segundos aí, algo muito bom para esse carro, tá? Aproximadamente 6 meses depois de estrear na Europa, a nova geração do BMW M3 é oficialmente lançada aqui no Brasil. A marca já havia confirmado desde março a chegada do sedã esportivo ao mercado nacional e anuncia agora que as primeiras unidades devem desbarcar já em maio. O modelo será oferecendo em duas versões, que é a Competition, com preço sugerido de R$ 757.950, e aí temos a Competition Track, que vai sair ao preço de R$ 849.950. Após as vendas dessas unidades, os demais pedidos poderão ser customizados e feitos também sob encomenda. Sobre o capô, vamos ter aí o motor 3.0 Twin Power, que é turbo S58, de 6 cilindros em linha. É o mesmo das versões das duas variantes, tá? A motorização não vai mudar da Competition para a Competition Track. Entrega aí 510 cavalos de potência e 66,3 kg de torque, sendo capaz de acelerar o sedã de 0 a 100 em apenas 3,9 segundos e alcançar a velocidade máxima de 290 km por hora. Obviamente, essa velocidade é eletronicamente barrada, porque um motor desse tamanho chega em 290 e passa com muita facilidade, tá? O câmbio é sempre automático M-Steptronic de 8 marchas, tá? A suspensão é adaptada, assinada pela M, com amotorcedores controlados eletronicamente. Até os eixos são específicos para os modelos de divisão esportiva, tá? Da esportiva. Assim como a direção também elétrica é variável e o sistema de freio com duas configurações diferentes. As pinças são pintadas em azul metálico, mas há opções em preto ou vermelho. Todos vão trazer o logotipo M, tá? Para mostrar que você está com um carro esportivo. No M3 Competition, né? Vamos dizer, a versão mais básica da versão Competition, né? Os freios são compostos por discos duplos ventilados e perfurados de 380 mm e 36 mm, tá? No eixo do dianteiro e temos 370 mm por 24 mm na traseira. Pinças com 6 pistões na dianteira e 1 pistão na traseira. Já na versão M3 Competition, Track, são discos duplos ventilados e perfurados com carbono cerâmica com 400 mm e 38 mm no eixo do dianteiro, 380 mm por 36 mm na traseira e pinças na cor dourada, né? Com 6 pistões na dianteira e 1 pistão na traseira. Então, a gente vai ter um upgrade muito relevante, né? Do Competition Track. Além dos freios de carbono cerâmica, a versão Track também vai oferecer bancos concha com estrutura de fibra de carbono, capas dos retrovisores externos em fibra de carbono, aerofólio em fibra, né? Apliques do para-choque, rodas na cor preta, né? E também pneus semi-slink e faróis M Shadow Line. Então, a gente vai ter esses upgrades, né? De tudo que é do melhor, vamos dizer assim, em relação à esportividade da BMW, tá? Na cabine, chamam atenção também telas com display específicos na linha M e o botão M com atalho para diversas configurações do motor, suspensão, direção e também dos freios. Dois modos configuráveis individualmente estão disponíveis, além do Road Sport e do Track. Um sistema de análise de dados M-Drive profissional melhora também a experiência nas pistas. Os modelos estarão disponíveis nas seguintes cores. Vamos ter o branco alpino, o preto safira, azul portimão, amarelo São Paulo, cinza Brooklyn, verde easily of men, green, nossa, verde easily men, nossa, que nome estranho, mas enfim. Vermelho Toronto também com revestimento em couro merino nas cores preto, azul com preto, temos o Silverstone com preto e laranja, né? Com preto. Então a gente vai ter essa mistura aí de merino preto, azul com preto, né? Temos o Silver, que é o prata, né? Alguma coisa assim, com preto e laranja com preto. Então vai ficar bem legal. Acho que a versão laranja aí, né? Para esses carros esportivos tem que ser coisa chamativa. Então ficaria bem legal, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal, tá? Vocês não fazem ideia dos sacrifícios que eu faço para trazer vídeo para vocês. Eu estou aqui sem internet. E peguei o 4G do meu pai para abrir as matérias e tudo mais. Amanhã eu vou para a casa da minha tia editar esses vídeos porque eu tenho que baixar as imagens. Então, muita coisa para conseguir trazer esses vídeos aqui para vocês. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like e se inscreva no canal, tá? Porque se em dias difíceis assim eu estou trazendo conteúdo para vocês, imagine quando tudo estiver acertado na minha vida, tá? Enfim, valeu, galera, por ter assistido. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Valeu! Tchau, tchau.